Meus amigos, nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, eu tenho que lamentar muito, não sei como é que eu consigo comentar sem chorar, o assassinato de Heloísa Santos Silva, de três anos de idade, com um tiro no cérebro dado por um dos três agentes da Polícia Rodoviária Federal, quando estava com a família no carro, na Dutra, na Grande Rio, ali perto de Seropédia. Ela passou, ela foi baleada no sábado e foi levada para o hospital em Duque de Caxias, passou nove dias sofrendo, a mãe dela comentou isso no UOL hoje, a esperança que ela deu resistindo, bravamente, sofrendo, e o sofrimento que levou essa mãe e o pai, a família inteira a um grande desespero. Ela morreu no sábado, dia 16, e a Alana dos Santos Silva contou que a sua filha foi forte e lutou muito durante a internação de nove dias. Ela precisou passar por cirurgia, ficou internada em estado gravíssimo no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi baleada dentro do carro da família em Seropédia, na Baixada Fluminense, no dia 7 e morreu no hospital em Duque de Caxias, sábado. O agente da Polícia Rodoviária, Fabiano Menacho Ferreira, o assassino dessa menina, e disse em depoimento que disparou contra o carro depois que ouviu o barulho de um tiro. Realmente é uma justificativa absurda. Que tiro? Ninguém atirou do carro e o tiro que se ouviu, na verdade, foi o dele. O comandante da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, disse que qualquer excesso, qualquer excesso, qualquer excesso, sua besta, qualquer excesso, não é por parte de agentes, não tem o apoio do presidente Lula. Quer dizer, um cara como esse pode comandar uma polícia rodoviária? Ele quer tirar o Lula da culpa e mantém o Lula no noticiário. O Lula não tem nada com isso, o Lula não estava lá. O Lula é o comandante da Polícia Rodoviária. Tem que tomar atitude. Esse tipo de assassinato não pode se repetir. A Polícia Rodoviária tem que voltar a ser o que já foi, popularíssima, junto à população, porque cuidava do bom tráfego nas estradas e não combatia crime nem atirava em carro com a família dentro. O cara era escuro, de noite. Foi um assassino, um assassínio. Nem do ministro da Justiça, Flávio Dino, e nem dele mesmo. Não, ele não teve culpa de nada. O cara era comandado dele, mas a culpa de quem foi? Foi da menina que botou a cabeça no caminho da bala? Pelo amor de Deus! A Polícia Rodoviária não pode continuar com esse bando de fascistas que participaram do golpe malogrado de 8 de janeiro e tem que voltar a ser o que sempre foi. Um polícia popular, porque cuidava e não usava de violência para nada. O ministro Dilma Mendes, com quem normalmente eu não concordo, desta vez falou certo e o comandante, ao tentar desmentir o ministro, pisou na bola! Isso aí! A Justiça Federal também. Ela rejeitou o pedido de prisão preventiva dos três policiais rodoviários federais que participaram da ação que resultou na morte de Aloysio e eles poderão, terão que seguir uma série de medidas cauteladas. Por exemplo, usar tornozeleira. Ridículo, ridículo! Alguém por aí já viu outra pessoa de tornozeleira mesmo em casa? Quem tem algum policial que já tomou conta de tornozeleira? Ninguém sabe. Ninguém precisa usar tornozeleira. Guarda tornozeleira em casa e vai agir. Bom, que Deus tenha pena e console os pais com essa perda irreparável! E o Brasil está num clima de violência que não pode continuar. E a culpa é do Lula e é do Flávio Dino, ministro da Justiça, sim! E do Exército Brasileiro, do comandante que não faz nada para evitar isso. Bom, vou falar nisso. O Exército Brasileiro, com 264 milhões, o senador Davi Alcolume foi o maior beneficiário do golpe do Ministério da Defesa que o general de Quatro Esteiras, Braga Neto, deu ao dar um bilhão de reais ao Centrão, permitindo o uso do orçamento secreto para apoiadores do governo Bolsonaro e dando um drible no Supremo Tribunal Federal sobre a presidência de Dona Rosa Weber, que agora vai ser substituída, porque vai terminar se aposentando. Bom, agora nós temos notícias de mais gastos. A comitiva de Lula Nova Iorque, para a abertura da Assembleia Geral da ONU, custou milhões de reais ao contribuinte. Lula e Janja ficaram no hotel mais caro da cidade. A Embaixada do Brasil teve de pagar muito caro pelo uso de salas do hotel, que não são necessárias. Quem é que vai se reunir em salas no hotel? Você está vendo uma reunião na ONU, não é verdade? Ah, disse que é para ter uma sala para servir cafezinho para jornalistas. Duvido que a Janja, o Lula e o PT tenham algum cuidado com algum jornalista lá. De qualquer maneira, o preço ficou mais salgado. Olha, em sete meses, o presidente Lula gastou um bilhão e cem milhões em cartões corporativos, mais do que Temer, Dilma, Temer e Bolsonaro gastaram durante suas gestões inteiras. Esses números não são fake news, nem são invenção da oposição, não. São números da transparência, do portal da transparência. Bom, por falar em Lula e transparência, vamos ao texto que às vezes eu cito aqui, do publicitário Jorge S. Decol, no Fórum dos Leitores do Estadão, ele publicou uma carta sobre o calote de Cuba. O presidente cubano, Miguel Dias Canel, conforme esperado, disse ao presidente Lula, em viagem àquele país para o encontro do G77, que não tem condições de pagar, em espécie, a dívida de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, 561 milhões de dólares de Cuba contraídas junto ao governo brasileiro, por meio do BNDES, que financiou a construção do porto de Mariel pela Odebrecht. O Odebrecht lembra Dias Toffoli, que anulou os acordos de leniência da Odebrecht pela operação Lava Jato. O calote de Cuba, voltamos ao Jorge e Decol, que há cinco anos deixou de honrar o empréstimo de pai para filho, deve ser resumido com o velho adagio popular. Devo, não nego, pago, quando, ou melhor, se puder. Mas não causará surpresa alguma se o presidente Lula decidir dar um tapinha nas costas do companheiro comunista cubano e deixar a quitação da dívida para o dia de São Nunca, em troca de alguns charutos e garrafas de rum. Vergonha! Bom, eu quero dizer que uma coisa muito boa que eu vi no noticiário do dia foi o texto da jornalista Mili Lacombe, filha de Arnaldo Lacombe, que foi editorialista do Estadão e na época em que eu era editorialista lá. Mili fez uma saudação à torcida do Flamengo na derrota do Rubro Negro para o São Paulo na final da Copa do Brasil no Maracanã. A torcida vaiou estrepitosamente a renda recorde de R$ 16.861.000,00 comemorada pela diretoria dinheirista do Flamengo. Eu quero falar que eu, no dia 4 de agosto de 2023, eu publiquei um artigo na minha coluna, na revista Isto É, e no Antagonista, chamada Flamengo, sobra dinheiro e falta juízo. E falta tanto juízo que o símbolo do Flamengo adotado pela torcida é um urubu, ou seja, um abutre que vive de carneça. E o maior crime da história do Flamengo foi um incêndio nunca explicado do ninho do urubu, onde foram queimados meninos do futuro do futebol do Flamengo, ou melhor, das finanças, porque esses meninos todos são vendidos para a Europa, para eles comparem bondes velhos na Europa. Bom, eu quero concluir isso aqui, convidando você para ler, para ouvir a entrevista que eu fiz com o Joacir Góes, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, sobre o ilícito processo do Supremo Tribunal Federal contra o golpe malogrado de 8 de janeiro. E também o dedos de prosa com o jornalista e escritor, Márcia Assunção, autor de Os Homens que Mataram o Facínora, sobre os maiores inimigos de Lampião, seus amigos de infância que viraram membros das famosas volantes, os macacos, ou seja, os naturais de Nazaré, Pernambuco, os nazarenos. Olha, direto ao assunto, em pé. Olha, direto ao assunto, em pé.